A galera sempre pergunta qual recorreca melhor, será que é o de 3 ou de 4 molas? Hoje você que vai responder isso, bora ver o som deles. 3 molas! 4 molas! A verdade é que eles tem um som muito parecido, o de 4 tem um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de corpo, mas os dois são sequinhos e tem um som ótimo. Mas eu quero ouvir a sua opinião, coloca aqui nos comentários qual recorreca você preferiu.